Essa aqui é brava, tá meu filho? Dá uma olhada aqui, sendo a parede totalmente lisa, calcule o comprimento do fio AC para a situação de equilíbrio. Tem um fio aqui, AC, eu tenho a barra homogênea de peso P, então seria essa barra aqui, AB, esse negócio grudado na parede, você tem essas duas distâncias e calcule aí, meu filho, quanto que é o tamanho desse fio aqui. E esse aqui dá um trabalhinho, viu? Salve, salve, Universo Militares, Felipe Guizola aqui, bem-vindo a mais um episódio do Arroz, Feijão e Equações, esse que é o programa favorito da família brasileira. De segunda a sexta, meio dia e sete, sempre a resolução de um desafio de física, matemática no nível militar, no nível olímpico. E por falar em provas militares, não dá mole não, então sabia que estava uma condição especialíssima para você ingressar nas turmas de lições de física, lições de matemática? Tendo acesso, inclusive, ao banco de questões do Universo do Arrado, cara, você pode gerar quantas listas de exercícios você quiser, filtrando por assunto, por nível de dificuldade, se é questão fechada ou aberta. São mais de 20 mil questões com resolução comentada e detalhada em vídeo. Os últimos 20 anos das principais provas militares do país estão lá, bicho, então vê se tu não dá mole não, ó, o link tá aí na descrição. Bom, vamos lá, qual que é o nosso lance aqui, cara? Vamos resolver esse problema, né, pra isso a gente tem que começar desenhando as forças. Então, aqui ó, aqui a gente vai ter o nosso peso, beleza? Bem no centro de massa dessa barra aqui, vamos aplicar aqui, ó, peso. Esse fio aqui esticado, né, tracionado, existe aqui uma tração. E quando a gente fala que a parede é lisa, cara, significa que eu não vou ter força aqui, né, direção tangencial, paralela à parede, que seria uma espécie de força de atrito, né, que eu não tenho nenhum tipo de apoio fixo segurando esse negócio aqui. Então, cara, o único tipo de força que você tem aqui é normal, né, e a normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Ah, tá, então a única força que você vai ter aqui é uma normal, vamos destacar. Cara, em termos de forças, essas são as forças que a gente tem. Eu vou dar um nome pra esse ângulozinho aqui, por exemplo, só pra gente conseguir decompor. Então, se eu traço uma paralela, aqui também é teta, né, ângulos alternos internos. Qual que é o lance, cara? O que você vai ter que equacionar aqui, ó, presta atenção. Você vai equacionar equilíbrio de forças e equilíbrio de toques. Essa aqui é a mecânica, né. Bom, deixa eu só destacar algumas distâncias aqui, ó. BC é 2. Então, ele fala pra gente que esse tamanho vale 2. E o AB, né, o AB vale 4. Bom, daqui a pouco a gente sapeca o AB aí. O que eu sei aqui, que a gente poderia destacar é o seguinte. Essa distânciazinha aqui, vou chamá-la de, sei lá, D sobre 2. Por que D sobre 2? E o outro lado também é D sobre 2. Eu tô só colocando aqui a informação de que a barra, ela é homogênea. O peso é de vermelho, né? Vamos lá. Você concorda? Ah, tá. Você inseriu essa informação. Se ela é homogênea, significa que aqui, né, eu tô dividindo exatamente a barra em dois pedaços iguais. Consequentemente, eu divido ali embaixo, horizontal, em dois pedaços iguais. Então, eu tenho umas detalhes aqui, né. Beleza. Tranquilo. Então, cara, o que você tem, né? Você quer descobrir quem que é o AC, né. Esse AC aqui, cara. Vamos dar um número aí aqui, né. Vamos chamar ele de, sei lá, de X. Esse cara aqui, você quer descobrir, ó. X, esse pedaço inteiro, né. Beleza, cara. Bom, vamos lá. Vamos começar decompondo, né. Se eu for decompor, que é a tração, vai aparecer uma componente dela aqui, que vale T cosθ. E essa componente vertical, as únicas forças que atuam na barra são essas, né. Tração, peso, que é normal ali, contato com a parede. Só isso. Então, cara, o que você vai ter que questionar? Que essas forças têm que ser anular. Então, aqui, ó. Forças se anulam em X, depois você vai falar que as forças se anulam em Y e depois, por fim, você vai falar que os torques em relação a algum ponto se anulam. Aqui você garantiu o equilíbrio do sistema. Beleza, então vamos lá. Na vertical, né. Forças se anulam aqui, ó. Segunda equação, vamos para ela aqui. T cos, componente vertical da tração, anula o peso, de vermelho. Ah, beleza. Então, você vai falar que T cosθ é igual a P. É isso? É isso. Vou chamar isso aqui, então, de equação 2. Forças se anulam em X. Então, você vai falar que é normal, ela é igual a outra componente aqui da tração. Está vendo? Normal é igual a componente horizontal da tração, que seria T seno de θ, porque uma componente já é T cosθ. Então, aqui vai ser T seno de θ, componente horizontal da tração, é anulada pela normal. Equação 1. Beleza. E agora eu tenho que garantir o equilíbrio de torques. Eu vou tomar, por exemplo, sei lá, os torques em relação ao ponto B. Beleza? Porque aí essa é normal, essa força de roxo, não gera torque em relação ao próprio ponto B. Beleza? Então, vamos lá. Você vai ter o torque da força peso. Tem um lance aqui que é interessante, você calcular a torque, que é o seguinte. Você pega uma força, você traça a linha de ação da força, que é a reta suporte, que contém aquele vetor, e multiplica a força pela distância da linha de ação até o ponto em relação ao qual você toma o torque. Beleza? Ah, tá. Então, ou seja, qual que é o torque da força peso nesse sentido? É P vezes D sobre 2. Não é isso? P vezes D sobre 2. Você fala, ah, mas eu teria que decompor o peso, pegar a componente perpendicular, para multiplicar por essa distância? Pode ser. Mas esse jeito geométrico que eu estou te contando aqui, dá na mesma, não sei se você sabia, e fica mais fácil, né? O caminho é um pouco mais curto. Beleza? Então, por exemplo, o torque do peso, que está querendo gerar a barra nesse sentido aqui, vai ter que ser anulado pelo torque da tração, que quer gerar a barra no sentido oposto. Concorda? Como é que eu calculo o torque da tração? Pego a tração, multiplico a força do jeito que ela está, pela distância da linha de ação da força até o ponto em relação ao qual a gente toma os torques. Seria, então, essa distância aqui. Aham, tá. Vou chamar essa distância de, sei lá, Y. Pode ser Y. Então, o torque da tração é T vezes Y. Pode ser? É T vezes Y. Então, tração multiplicada pela distância da linha de ação da força até o ponto em relação ao qual a gente toma os torques. Está acompanhando? Ah, beleza. Então, tá, cara. Você tem essas três equações, tem que ser capaz de fazer miséria com elas. Resolver o seu problema. Beleza? Cara, o que você poderia fazer? Vou começar fazendo o seguinte. Olha só. Deixa eu até traçar aqui e fechar um triângulo. Olha só. Vou fechar esse triângulo aqui. Acompanhe aqui. Nesse triângulo retângulo. Está grandão aqui esse troço. Pegou a ideia? Ah, tá. Sapeca aqui, cara. Quem que é o seno de teta? O seno de teta seria cateto oposto ao longo teta, que está lá em cima, que seria D sobre 2 mais D sobre 2. Ou seja, seria D, cateto oposto pela hipotenusa. E a hipotenusa seria X. É o tamanho do fio que você quer calcular. Ah, beleza. X. Agora, pensa só nesse triângulozinho aqui. Quem que seria o seno de teta? Seria cateto oposto Y sobre hipotenusa. 2. Beleza? Então, por exemplo, daqui você tira que D sobre Y, são duas coisas que você não sabe, nem quer saber. D sobre Y é o quê? 2 sobre X. Concorda, não? Acerta isso aí? É isso aí. Beleza? D sobre Y é, aliás, é X sobre 2, né? D sobre Y é X sobre 2. Beleza. Concorda? Não, está certo. Onde você vai enfiar isso? Aqui. Porque essa equação, se você der uma leve rearranjada, aparece um D sobre Y. Esse meio eu vou colocar aqui, olha o Y aqui. Ah, tá. Tem um D sobre Y aqui. Só que D sobre Y, vou colocar em termos de que eu quero descobrir, que é X sobre 2. Então, vai ficar aqui P sobre 2 vezes X sobre 2 é igual a T. Ah, beleza. Então, você acha, por exemplo, que o peso é igual a 4 vezes a tração dividido por X. Ou, se eu preferir, P sobre T é igual a 4 sobre X. Pode ser? O peso dividido pela tração tem que dar igual a 4 sobre X. Ah, tá. O que eu faço com isso? Bom, vamos tentar brincar aqui com as outras equações. Peso sobre tração. Vamos ver se a gente consegue, de algum jeito, obter isso aqui a partir dessas duas equações. Bom, peso sobre tração, por exemplo, você consegue extrair daqui. Olha só. Peso sobre tração. Aqui está falando que é o cosseno de θ. Ou seja, o cosseno de θ, ele é o quê? 4 sobre X. Não é que, ó. P sobre T, 4 sobre X. P sobre T, 4 sobre X, que vem a ser o cosseno de θ. Mas, pera aí. Munido do cosseno de θ, em termos do X, que é o cara que eu quero descobrir, talvez eu já tenha a minha vida resolvida. Por quê? Olha só. Deixa eu traçar de novo aqui qual que é o nosso problema. Aqui é 2. Aqui não sei nem se eu estava lembrando. Mas isso aqui vale 4. Aqui é X e aqui é θ. É esse que é o problema, não é? Aqui, ó. AB vale 4, tamanho da barra. Aqui valia 2, o θ está lá em cima. Pera aí. Consegue se aplicar uma lei de cossenos aqui, né? Pô, verdade. 4 ao quadrado, aqui, ó. Lei dos cossenos. 4 ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. 2 ao quadrado, mais X ao quadrado, menos 2, vezes o produto desses caras, vezes o cosseno do algo entre eles, vezes o cosseno de θ. Pô, beleza. Como é que ficou? Que 16 é igual a 4, mais X2, menos 4X, cosseno de θ. Só que o cosseno de θ, ele é o quê? Ele é justamente 4 sobre X. Ah, tá. Esse negócio aqui, ó. É 4 sobre X. Então, cuidado. Só substituir. Cosseno de θ, 4 sobre X. Vai rolar uma mágica legal. Você sabe que o X não é zero. Então, opa. Esse X que está aqui, ó. Corta com esse X que está ali. Caramba, o negócio ficou bom, hein? Aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. Então, você vai ter que 16 é igual a 4 menos 16. Então, é menos 12. Menos 12. Você vai ter aqui, né? Menos 12 mais X ao quadrado. Ou seja, X ao quadrado. 16 mais 12, 28. Que vem a ser o quê? 4 vezes 7. Tirando a raiz de tudo. Esse é o X raiz de 4. 2. 2 raiz de 7, o quê? Unidades de comprimento. Que era justamente o que você queria descobrir. Você queria descobrir quem era o quê? O X. O tamanho do fio para esse negócio aí dar certo. Você vai desfazer, então, as equações de equilíbrio. Faz sentido?